Depois de passar pelas curvas da vida Foi meu berço natal, passei por chapadas, riachos e serras Por velhos caminhos que não esqueci E sentindo o cheiro de mato e terra Cheguei no recanto onde eu nasci Não vi o angico da beira da estrada da antiga porteira Só vi o morão da casa que foi minha velha morada Só vi seus esteios caídos no chão E risco de lodo na areia branca Mostrando que a água da mina secou Encontrei pedaços de uma retranca Do manso tornilho que a morte levou No pé do palanque que o tempo tombou Na terra pisada que foi o mangueiro E marcas profundas que o laço deixou Corpiando o putro Reboi pantaneiro e quase coberta Por réu vai se pôr No carro de boi encontrei o cocô Pedaços de ajujos que foram sem dó Trelando a saudade Meu coração Sentado no resto de um velho coxo A vida passada fiquei relembrando Olhando as flores de um hiper roxo Senti na garganta O nome apertando uma nuvem de planto Foi tão inimiga Torgou minhas vistas sem ter piedade Eu fui pra matar a saudade antiga Eu voltei trazendo uma dor pra saudade Torgou minhas vistas sem ter piedade Torgou minhas vistas sem ter piedade Torgou minhas vistas sem ter piedade